Como eu sei que o grudinho gosta muito de panko, bisneguinha panko, então a maneira de eu colocar vitamina para ele é fazendo isso, e aí, olha o que acontece, e aí ele gosta mais da parte amarelinha, só que se der só, a vitamina ele não come, não é grudinho? Você é folgado né grudinho? Você veio aqui para eu ficar segurando você, mas vai ser folgado lá longe, grudinho, se vira grudinho, vai lá, vai, vai, vai lá, olha quem está vindo aí, olha pairando no ar, vem cá, vem, vem, manozinho, vem cá, ô grudinho, você é folgado, vou brincar com os outros passarinhos também, vem aqui, vem, vem, vem você também, vem mais ali, vem, vem, aqui, mais alguém, isso grudinho, viu que eu não vou ficar dando muita moral pra você, olha só que gracinha, que gracinha, o grudinho está comendo naturalmente, come aí grudinho, não vai alcançar lá né grudinho, olha parece que você está na natureza né grudinho, não vou cansar de filmar você, bom, ô cambadinha, vem cá, vem turminha, vem cá, ô é vem aqui, vem turma, vem cá, alguém, alguém mais, vem, vem aqui, isso, quem vai querer, agora é você, agora é você, agora é você, agora é você, volta lá, não é para subir na minha mão, não é para subir na minha mão, fica aí, fica aí, fica bem, você agora, você, você, roubou do meio, olha o filho do grudinho, vou filmar lá dentro, hoje o Beethoven não vai aparecer no vídeo, porque ele está cuidando aqui do seu, só porque eu falei, né, aqui, olha o Beethoven, olha o Beethoven, vem cá, Beethoven, por acaso você não é o Beethoven, ele está ali, vem cá, esse aqui é o Beethoven, ele está ali, grudinho, é só chamar ele, é o que vem né, vai, vai, ele está ali, vem, ele está ali, agora está com ordem contrária, eu digo, você fala bem, ela vai, eu sei lá, vai, ele está ali, vai, vai, ele está ali, deixa o grudinho, vem cá, vem, ele está ali, vem cá, vem, ele está ali, vem, 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 Eita, ô Gudinho, não é você não, estou chamando ela, esses pequeninos são os filhos da Rita Linha, vem cá, filho da Rita Linha, todos eles, ó. Alguém, tem mais passarinho querendo vir aqui? Tem? Não, não é ir no braço, ó. Tem mais algum passarinho? Cuidar dos filhotinhos, eu acho que vou conseguir filmar um revezamento. E já temos filhinhos do Gudinho, e temos o Gudinho ali, um pai cuidadoso, e essa foi a casa que eles escolheram. E os filhinhos da Rita Linha, olha quantos, olha só. E aí, Gudinho? Gudinho, vem cá, Gudinho. Vem caminhando, caminhando, caminhando. Ah, era pra vim caminhando, Gudinho. Gudinho, vem em mim pra eu... Gudinho, e se eu não tivesse aqui? Hein, Gudinho? Cê ia ficar comendo também, porém, sem a minha ajuda. Já deu, né, Gudinho? Vai, 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 vai lá, Gudinho, Gudinho, como que eu sei, né? Ah, tá bom, né? Hum, Gudinho, acho que seu dono tá muito reclamão, né, Gudinho? Não custa ficar segurando o Gudinho aqui, ó. Custa, Gudinho? Custa eu ficar segurando aqui, né, Gudinho? Não custa nada, né? Ah, Gudinho, por que que cê não muda? Come outras coisas, tem outras novidades aqui, ó. Pega essa aí. Cê não gosta, né? E essa aqui, ó. Aí, ó. Cê pode até ficar no galhinho. Fica no galho. Nossa, não aguentou, Gudinho. Não aguentou. O Gudinho é pesado. Aí... Deu um jeito, né? Muitinho. O Gudinho está aqui. O Gudinho está no seu lugar predileto aqui, ó. O Gudinho está no seu lugar predileto aqui, ó. O Gudinho está no seu lugar, ó. O que você já faz? O que você já faz um poétique favorito mesmo? Um momento do que você faz pela sua presença ver, ó, que é muito bom.